Meu nome é Elayne, sou de Belo Horizonte, eu vim aqui participar, vim com a Diana, vim esse amor com a Flutite. Eu cheguei aqui, pra falar a verdade, cheguei desanimada, com energia baixa, com muita dor de cabeça, eu tô muito sono e eu tô saindo totalmente leve, tranquila, energizada. Foi muito, muito amor, muito carinho, muita energia positiva que a gente vive aqui hoje.